A CIDADE NO BRASIL Para achar a Iena, primeiro tenho que falar com o Meret, o contato do Apolodoro. Ele é um comerciante aqui neste mercado. A CIDADE NO BRASIL Bem-vindo ao Bazar do Meret, viajante. Então, o que achou? Tralhas? Então suma! Ah, ainda não terminei. Você é cego. Não tenho mais nada para mostrar. Mas tem muito para falar. Sobre a Iena. Ah, engraçado. Na verdade, esse aí é o artigo mais caro de todo o meu acervo. Ah, é engraçado. Pagamento adiantado. Você tem condições de fechar o negócio? Tommy, que preço absurdo. E o que você pode me dizer? Iena. Não é o verdadeiro nome dela. Calma, calma. Foi só uma piada meio ruim. E onde eu a encontro? O nome dela é Kalliseth. Um favor. Apolodoro, alguns clientes levaram meu cavalo após um desentendimento. Estão em uma pedreira ao sul daqui. Leve meus homens. Recupere meu cavalo. E te darei o que você quer. Ah, não entendo como você acabou conhecendo o Apolodoro. Você vai recuperar ele. Se o Apolodoro ainda quiser meus serviços. Você é amigo do Meret? Ah, quase. Ele é um aliado necessário. Ele é me O A Ai Leve 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 O que é isso? Este lugar é muito protegido. O que é isso? 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 Deve ser o cavalo de Meret. Ele se esqueceu de falar que os clientes eram bandidos. O que é isso? Eu vou matar você. Detenha um inimigo! Preciso fugir. Detenha um inimigo! Preciso fugir! Zetei-o inimigo! Preciso fugir! Temos que ir ajudar o mestre! Vamos! Caralho! 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 Saqueadores e vigaristas, visitantes e pesquisadores. Você voltou? Olha só, quem diria? Você se esqueceu de me falar que eles eram bandidos. Ah, foi um lapso. Ah, ótimo. Mais forte que o meu. Pensei que tinha dito que era seu. Ah, sim, mas é claro que é. Você me ajudou muito, meu amigo. Então cumpra sua parte do acordo. Eu cumpro o que prometo. Mas preciso de mais um favor. Ah, cansei dos seus jogos. Tudo bem. A Iena mora em uma caverna, atrás dessas colinas. Dia e noite, ela arronda o deserto coletando sílica, preciosas lágrimas dos deuses. Sobre o que aconteceu com aqueles que interferiram, é melhor não falar. Se me mandarem mais uma viagem inútil, suas orelhas vão sentir mais do que minhas palavras. Prometo mil vezes. Não lucro nada ao desafiar você. Tente não morrer. Eita, pode ser uma vizemos. Tente não morrer. é isso Wow Vamos lá. 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 Me ajude. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ela ainda não terminou. Vamos lá. 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 Wow. Vamos lá. 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 Vamos lá.